Pronto, agora estamos ao vivo, muito boa noite a todos, você que nos assiste aí no YouTube, essa é uma aula gravada, eu acredito que você já me conhece, se não conhece, eu me chamo Samuel Lima, trabalho com móveis planejados e tenho um curso de projeto para móveis planejados, se tiver interesse, depois de assistir essa aula aqui, você chame aqui no nosso WhatsApp e pegue mais informações, ok? Tem link para cadastro aí, é só clicar e acessar. Essa aula faz parte de uma mentoria do nosso curso, então, periodicamente, nós juntamos para tirar dúvida de alunos, principalmente quando entra alunos novos, alunos novos, nós vamos tirar dúvida da aplicação do curso, você vai estudar, tentar aplicar, tirar suas dúvidas lá no grupo do WhatsApp, que é a comunidade para alunos, mesmo assim, nós tiramos um guia para ficar aqui ao vivo, onde eu vou estar com o programa aberto no computador e a pessoa pode fazer a sua pergunta e vamos responder. Também nós abordamos algum tema, né, para apimentar um pouco a aula, o tema de hoje é, deixa eu ler aqui, o tema de hoje é como cadastrar ferragem para gerar orçamentos automáticos. É um tema muito interessante, né, por vez, eu fui essa pessoa que não tinha essa, eu não tinha essa, essa organização fazer orçamento à mão, muitas vezes eu fazia orçamento a metro quadrado e ninguém consegue me convencer que metro quadrado você tem um orçamento preciso, até porque você pega um módulo com duas portas e uma prateleira interna e você botar um metro quadrado, dá o mesmo metro quadrado se você pegar o mesmo módulo e tiver quatro gavetas, tiver oito gavetas dentro desse mesmo espaço de um metro, por exemplo, um metro de largura pode ter quatro gavetas e uma porta, quatro gavetas com a largura média próxima de 50 centímetros e uma porta próxima de 50, com um módulo inteiro de um metro, né, mas se você for olhar a quantidade de custo que tem um módulo que tem quatro gavetas e uma porta é muito superior ao módulo também de um metro que só tem as duas portas e uma prateleira interna. A quantidade de puxadores, a quantidade de corrediça, a quantidade de madeira, né, MDF que está ali para fazer as gavetas, né, para fazer os fundos laterais e tudo, é muito superior a quantidade de parafuso, até a quantidade de manufatura, né, de trabalho manual ali para montagem é bem maior então não tem como o cara fazer essa cobrança no metro quadrado. Infelizmente, muita gente, pelo menos aqui na minha cidade muita gente faz essa cobrança por metro quadrado, o que joga a concorrência para baixo às vezes você acha uma, uns orçamentos meio assim, fora da realidade, ok? E eu vou te ensinar como você, como você, no programa, você configurar os seus módulos para gerar orçamento preciso e automático. então você vai pegar os seus, os seus, é, as suas ferragens, que é os seus insumos, né, que é todo o composto que compõe o teu móvel, né, se você trabalha com plástico bolha para embalagem se você trabalha com, vou fazer aqui uma parede rapidão, só mesmo para, você vê que esse passo rápido aqui aqui eu estou criando parede, como a aula não é de criar parede, se você estiver vendo isso pelo YouTube você tem aulas aí gratuitas de como criar parede. Então, se você usa plástico bolha para embalar, se você usa papelão, se você usa fita adesiva de embalagem, se você usa o tine, ou você, a corrediça, a dobradiça, o parafuso, a estopa tudo que você usa para compor, para fazer aquele móvel, você pode deixar aquilo pré-salvo e quando você for fazer o projeto, aquelas informações, elas já vêm no módulo se você pega um módulo com quatro gavetas, já é para estar salvo nesse módulo os utensílios que compõem esse módulo, por exemplo, quatro corrediças por exemplo, a quantidade de parafuso que você usa para montar a gaveta se a gaveta você usa oito parafusos para montar e mais dois para parafusar a conta frente na frente você já pode salvar ali, cada gaveta são dez parafusos se eu tenho quatro gavetas, são quarenta parafusos nas gavetas aí você vai olhar o módulo, quantos parafusos eu gasto no módulo aí você fala, pô, eu dou dois aqui, dou dois cá, dois aqui, dois cá, oito oito parafusos mais oito aí, pô, como é seu fundo? Seu fundo é parafusado por trás se for parafusado, você conta os parafusos e coloca se seu fundo é rasgado, goivetado que é aquele rasgo que faz para encaixar o fundo aí não tem parafuso então você pode chegar no módulo e já deixar isso pronto então toda vez que você for fazer um orçamento você não vai precisar ficar lembrando ah, é tantos parafusos eu tenho um colega que ele fazia assim ele, ah, no meu orçamento eu boto uma caixa de parafuso com 500 parafusos só que você concorda que é algo assim meio solto? você bota uma caixa lá porque você não vai parar para ficar contando por modo mas se você fizer isso uma única vez como eu fiz você faz uma única vez e acabou para mim eu acho super simples já fiz isso algumas vezes e é super simples para mim fazer isso aqui então como é que você vai fazer? você vai estar aqui na parte do marceneiro que o programa tem duas bibliotecas uma da marcenaria que é onde tem MDF, corrediça, painéis tudo que faz para armário e a parte de decoração onde tem TV, cadeira, sofá que é a parte decorativa eu estou aqui na parte do marceneiro que é essa parte que está os dois então estou aqui no marceneiro eu vou pegar aqui tipo inferiores eu vou pegar algo aqui por exemplo na verdade eu vou começar eu vou pegar aqui vou dar um exemplo vou pegar aqui bancada não, eu vou pegar aqui superior superior editável e vou pegar aqui esse módulo médio ok? porque os outros aqui eu já coloquei o meu preço eu não vou mexer para eu não ter que de novo desfazer ok? então aqui eu tenho um módulo se eu clicar aqui, botão direito e eu clicar aqui, associar ferragem você vai ver que esse módulo ele vai estar vazio ok? deixa o sistema abrir aqui ele vai estar vazio ele não tem nada dentro eu estou usando ele justamente porque ele é é o móvel peraí que eu fui para cliquei em outro lugar acho que eu vi demorando é associar ferragem acho que eu vi demorando ele estava fazendo a explosão então assim você vê que ele não tem nada aqui é um módulo em branco está vendo aqui? e aqui está escrito ferragem associada ao módulo nada não tem nada se eu sair aqui e eu pegar um outro esse daqui eu já fiz associação vou clicar botão direito associar ferragens aí ele já tem aqui uma quantidade de ferragens já adicionada por exemplo duas dobradiças fita de embalagem tem uma estopa tem uma né? suporte para prateleira tem oito que nesse caso aqui tem duas prateleiras internas ponteira tem uma porque tem uma porta e assim sucessivamente então você consegue colocar aqui até a quantidade de corte está vendo aqui? você calcula a quantidade de corte que esse módulo tem normalmente são dois cortes por peça você faz aí nessa média e você salva aqui a quantidade de corte então toda vez que eu chegar aqui e eu puxar esse módulo para de trabalho puxei soltei ok? aí o que eu faço? eu vou colocar as medidas que eu preciso nele ele vai vir com o tamanho padrão ok? aí vamos dizer que aqui está 40 eu vou botar 45 altura eu vou botar 85 ok? pronto coloquei para o tamanho que eu quero fazendo isso o programa ele só calcula um pouco ele cresceu de 40 para 45 ok? então ele cresceu aí 5 centímetros o programa faz a parametrização desse esticamento que teve tipo mais MDF só que não mudou a quantidade de dobradiça são duas porque é uma porta não mudou a quantidade de puxador não mudou a quantidade nem de parafuso porque o módulo ele cresce mas os parafusos são os mesmos que no meu caso o fundo ele é rasgado então o módulo cresce o parafuso estava aqui agora ele cresce ele vai ficar mais mais extremidade maior mas não aumentou a quantidade ok? então já está aqui salvo a única coisa que mudaria aqui é se fosse o armário saísse de 40 centímetros para um metro porque aí ia gastar somente um pouco mais de plástico para a embalagem só que nunca um módulo desse vai sair de 40 para um metro porque se você precisa de um armário com um metro você vai pegar o módulo que tem duas portas que ele é mais largo você não vai esticar uma porta de um metro não tem isso ok? então o que você vai fazer você vai criar a ferragem para associar vou apagar isso aqui e você pode chegar aqui em macineiro né? agora você vai criar vamos ver que você acabou de pegar o programa e lembrando que esse programa que faz orçamento e planejamento de costas no caso aqui eu estou fazendo orçamento é o programa vitalício atualizado é uma licença paga ok? você vai comprar direto da VD Max a gente disponibiliza um link gratuito para você só fazer o projeto mas se você quiser ter planejamento de corte e orçamento a licença ela é paga ok? então você vai criar aqui o seu a sua ferragem então eu cliquei aqui é cadastro ok? você clica em macineiro cadastro essa aula existe lá no curso então eu estou reprisando aqui cadastro e você vai cadastrar aqui ferragens ok? aí vai clicar em ferragem e aqui você vai criar eu já tenho aqui é as ferragens que eu criei mas vamos lá que o seu não tenha nada inclusive quando você compra vem um algumas coisas escrita e você vai lá e apaga tudo eu mostro como apaga no curso porque vem algumas coisas que você não usa tipo alguma coisa clavilha alguma coisa você não usa aí você vai chegar aqui e vai clicar em incluir e você vai criar a ferragem ok? criar a ferragem é você adicionar no sistema na biblioteca o que você usa ok? então vamos dizer aqui que você usa eu vou colocar assim sempre a palavra teste na frente pra pra tipo diferenciar do que eu já tenho pra depois eu ir lá pagar porque eu vou criar aqui e ele vai se juntar a quantidade de ferragem que eu já tenho lá então eu vou botar aqui é aula vou botar aula traço aí eu vou botar aqui corrediça 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 e é 35 ok? vou copiar isso aqui porque eu vou precisar botar isso aqui novamente eu vou dar um ok ele já criou aqui a ferragem lembrando que nesse programa ele estaria pedindo um código aqui e uma descrição só que eu acho um pouco assim fora do comum fora do fácil eu tá ensinando você colocar código porque você teria que pegar a nota fiscal da madeireira que você compra ver o código da ferragem pra você adicionar o código aqui e aqui você botar o nome por exemplo o código da corrediça pode ser 534012 aí você ia botar aqui 534012 e aqui embaixo corrediça de 35 só que você não é madeireira ok? isso ia ser chatão pra você então como o curso é baseado na simplicidade e experiência do meu da minha caminhada como profissional então eu entendi que isso era coisa que assim não valia a pena eu me preocupar com isso como macineiro ok? aí eu passei a colocar aqui por exemplo eu coloco corrediça aqui e aqui eu posso colocar algo assim eu copiei novamente e aqui eu posso esmiuçar corrediça 35 aí eu posso botar aqui telescópica eu posso não escrever tudo ou eu posso escrever tudo telescópica assim né se não quiser que fique grande então eu tenho que diferenciar esse nome daqui do de cima porque senão o programa vai dizer tá a mesma coisa então tem que ter algo diferente aqui embaixo então por isso que aqui eu coloco um item um pouco a mais como eu tirei aqui a palavra aula já tava diferente né e ainda adicionei telescópica né que eu botei teles deixei o C aqui mas você pode botar se quiser completar telescópica aqui você vai colocar o preço por exemplo eu vou dizer que essa corrediça aqui é 25 reais claro que você vai ter que pegar o preço lá e saber o preço correto ok? aí você vai clicar em gravar e já tá gravado aí você vai botar incluir novamente e você vai colocar aqui por exemplo eu vou botar um ctrl V por isso que eu botei ctrl C pra facilitar vamos dizer que agora a corrediça é de é 40 ok? aí eu vou dar um ok você vê que é diferente não é corrediça de 35 vou dar um ctrl V novamente e aqui eu vou tirar aqui vou botar 40 só que aí fica né? e eu posso continuar aqui até 10 tópica ok? e eu posso colocar aqui ah lá foi 25 eu vou botar aqui isso aqui é 28 ok? eu tô aqui botando o preço mas você olha lá clica em gravar ele já ficou aí eu vou criar isso aqui aí eu vou botar aqui aula eu tô dando ctrl V pra ficar mais fácil agora eu vou cadastrar outra coisa eu vou botar assim fita e embalagem ok? aí eu vou dar um ok aqui e aqui embaixo eu coloco fita adesiva que é a mesma de embalagem eu tô fazendo diferente já que eu não uso o código valor sei lá uns 7 reais você pode colocar o número puro se for redondo ele vai ficar se eu botar 7,00 e eu dar um gravar ele vai ficar só 7 se eu botar 7,50 ele vai ficar com decimal ok? se for redondo ele vai tirar o 0 mas já considere que ele tá colocando correto então cadastrei aqui fita eu vou incluir novamente aí eu vou colocar aqui ó pra eu aproveitar pra lavar a aula e eu vou botar agora parafusos parafuso de montagem beleza? aí como tem vários parafusos eu não acho inteligente eu cadastrar parafuso 4x16 parafuso 4x20 parafuso 4x35 parafuso 4x40 parafuso 4x40 você vai ter um trabalho enorme não precisa você no meu ponto de vista você tá tão é tão detalhado assim eu falo parafuso de montagem seja lá qual for o parafuso ele tem preços próximos e aí você vai ficar com o parafuso de montagem então foi a forma fácil então parafuso de montagem ok? normalmente eu uso 4x40 ok? ou 4x35 dou um ok aqui e aqui eu vou botar aqui ó parafuso parafuso de montagem aí aqui eu posso colocar um algo a mais por exemplo 4x40 ok? aí o preço é simples você pega uma caixa que lá vai vender a caixa né? 500 hoje já tem um saquinho com 100 se você comprar na Léo né? então cada madeireira vai ter um algo diferente então você consulta com a sua madeireira é lá e você pegou lá pô quanto é que é a caixa? ah vou chutar aqui uma caixa com 500 é 30 reais ok? aí você vai pegar é 500 dividido vai dar vai dar 6 centavos né? dividido no caso 30 dividido por 500 então aqui é 6 centavos né? e aí você vai achar o valor vamos dizer que você não queira aí você queira colocar 0.10 centavos ok? tem que ir arredondar um pouco como falou que era 7 centavos 6 centavos você pode colocar para 10 centavos ok? é um valor tá bom ok gravar beleza? e aí você vai chegar e acrescentar lá porque mesmo que seja um item pequeno irrisório ah 10 centavos parafuso mas você não vai ter que comprar você não chega lá na madeireira e compra uma caixa com 500 com mil e você não pagou parafuso se o cliente ele pede um orçamento seu e leva parafuso tem que ter tem que ter por exemplo o o parafuso lá você acha que numa obra numa obra de que o cara está fazendo uma o cara está fazendo uma um prédio você acha que ele o engenheiro sei lá quem esteja fazendo o o calculista da obra não sei como é que chama esse cara que calcula tudo você acha que o cara vai construir 30 prédios 30 apartamentos ou 30 prédios se for um condomínio grande que o cara vai usar meio mundo de parafuso meio mundo de prego você acha que ele não vai contar ele vai contar ele sabe quantos metros cúbicos quanto traço de massa faz quanto cimento rende e ele vai calcular isso pela quantidade que ele precisa porque senão vai faltar dinheiro no meio da obra é que nem você ir para o banheiro com papel higiênico faltando você faz a obra e quando você põe papel higiênico não tem papel higiênico quer dizer já faltou no meio então não pode e muitas das vezes eu já vi macineiro macineiro perceber que faltou dinheiro quando ele foi comprar o material porque faz o orçamento ali o cliente pressiona não eu quero o valor para hoje de tarde o cara não não está preparado eu vejo algumas pessoas falando uma ou outra falando no curso que eu já ouvi isso a pessoa mas é muita coisa para cadastrar meu nobre isso é o seu negócio é o seu ganha pão se você consegue tirar um tempo deixe de assistir o futebol por uma semana sente dê prioridade as suas coisas tem gente que fala assim mas não tem um tempo tem tempo sim você assiste um filminho você assiste um jornal você assiste um futebol e você não dá atenção ao seu negócio de você fazer uma atualização um cadastro de ferragem para que você tenha uma assistividade você faz uma vez só beleza? e depois é tudo muito mais prático beleza? então você botou aqui eu vou colocar aqui uma outra coisa por exemplo uma outra coisa aqui é eu vou colocar aqui parafuso e bucha ao invés de eu botar um código parafuso e um código bucha eu vou simplificar eu não uso o parafuso junto com a bucha não é isso Sérgio? não é? você não tem como chegar lá na casa do cliente furar e colocar só a bucha ou furar e colocar só o parafuso então você sabe que é parafuso e bucha então eu posso colocar aqui parafuso e bucha 8 ok? você pode botar isso aqui eu vou copiar para ficar fácil para mim dou um ok e vou colar aqui embaixo e agora eu vou botar aqui tiro a palavra aula por exemplo estou dando um exemplo beleza? eu ensino passo a passo lá dentro do curso e aí beleza você vai chegar aqui e botar o preço aí você vai pegar a carta de parafuso que normalmente é aquele parafuso CPL com 5,5 por 6 6,5 mais ou menos você vai pegar a carta de parafuso ver o preço do parafuso vou chutar vamos ver que o preço do parafuso seja 80 centavos e o preço da bucha seja 20 centavos né? estou aqui chutando aí você dá 1 real né? 80 centavos por 20 centavos 1 real aí você vai botar aqui sei lá 1 real e 10 bote uma folguinha porque se subir um pouquinho você não já vai dar desconto na hora do fechamento o cliente não vai aceitar seu preço você fala lá 10 mil ele não quer fechar para o 10 mil ele quer fechar para o 9,3 mil estou errado Sérgio? não é só ele então você já sabe o que o cliente vai fazer você não pode ir lá despreparado entendeu? você não pode ir lá despreparado você sabe o que o cliente vai o cliente vai tá vai fazer vai lhe espremer aí você já vai pronto agora o que acontece muita gente poderia tá aqui aprendendo mas não tá né? chegou cansado tá tomando um cafezinho tá assistindo um jornal e aí depois chega um orçamento rápido o cara tem até o programa mas fala rapaz não tenho tempo de fazer o cadastro né? aí faz o orçamento ali na mão aí correndo meu filho você anotando sua mente não vai lembrar a quantidade de parafuso a quantidade de fita a quantidade de você vai lembrar o grosso assim ah tem quatro gavetas então quatro corrediças e tal mas você não vai lembrar no detalhe aquela coisinha que você não vai cobrar mas você vai comprar você vai chegar lá e vai comprar então vai sair dinheiro de onde não entrou e você vai ficar fazendo o cálculo mais ou menos tipo assim é mais ou menos uma hora você vai se atrapalhar beleza? então botei aqui parafuso e bucha gravar pronto já tenho esse essa coisa aqui e você vai cadastrar todo o seu material eu não vou aqui dar vários exemplos você pode até cadastrar aqui quer ver? por exemplo você pode até cadastrar aqui hora extra tipo aqui ó ó como é ó como o negócio é top hora extra profissional aqui ó pro você vai botar hora extra beleza? eu não vou nem botar profissional vou botar ok aí eu chego aqui e boto aqui nem precisava colar aqui aqui profissional aí você vai pegar o que? o valor do teu do teu macineiro vai lá que é um serviço que você vai trabalhar de noite que você vai trabalhar sábado depois do expediente vai trabalhar domingo vai ter que fazer um serão lá vai pagar mais pro cara né porque você sabe que vai ter que trabalhar mais um pouco você já sabe disso é um serviço que vai montar na loja vai ser a noite vai ser fora do expediente você fala pô eu vou gastar ali é três 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 noites trabalhando pra finalizar aquele negócio que é um negócio comercial só pode trabalhar à noite aí você pega a hora do seu profissional vamos dizer vou chutar aqui que seu profissional seja cem reais o dia ok você faz você sabe o cálculo né aí você vai fazer a hora extra dele quanto é a hora extra de meu profissional vamos chutar aqui vamos chutar que a hora extra dele seja cem reais que o preço não não é a questão aqui o valor é como você vai fazer vamos dizer aqui que seja cem reais você salvou beleza eu vou incluir aqui e vou botar aqui ó hora extra hora extra e aqui eu tenho que mudar um pouco aí eu vou botar aqui auxiliar beleza e aqui eu vou botar é hora extra você pode botar aqui ajudante ajudante ou você pode botar aqui auxiliar completo auxiliar eu já botei o nome completo para diferenciar por cima vamos dizer que a hora extra do seu funcionário ajudante auxiliar que vai auxiliar um macineiro né lá eu preciso de um macineiro profissional e de um ajudante então vai estar os dois aí você vai botar aqui a hora dele vamos dizer que seja sessenta reais beleza e aqui você já pode incluir o lanche né que ele vai trabalhar na madrugada você vai dar um um lanche para ele vai dar alimentação porque ele está fora do horário né então vai ter você pode calcular ah o cara vai trabalhar ali um período vou calcular o lanche beleza e eu vou gravar aqui e você pode chegar na hora de um orçamento específico e botar isso aqui para finalizar eu vou fazer o último item aqui ó carreto você pode colocar aqui ó carreto beleza você criou um item isso aqui você cria tudo carreto aqui aí você tá eu vou salvar aqui você pode ter ok você pode ter aqui ó carreto e você pode botar aqui é carreto cem reais beleza carreto cem reais vamos dizer que você na sua cidade tenha muito esse é esse valor aqui carreto cem reais e você bota o preço aqui o mesmo cem reais beleza gravar porque você vai identificar aqui que é cem reais e você fala assim ah para essa região e aqui se você for de São Paulo você pode colocar assim sei lá Zona Norte tá entendendo o carro o carreto que você faz a entrega para a Zona Norte o carreto é cem reais é 150 é 200 é 300 é o valor que você entende que é pelo custo que é mesmo que você sabe beleza então você pode botar um carreto Zona Sul um carreto de 50 reais se tiver mais perto aqui ali do lado é da outra rua tal você bota beleza pronto terminei de colocar terminei de criar e onde é que tá São Mel é simples quando você chega aqui você vai conseguir ver você vai conseguir ver a relação se eu chegar aqui ó superior ao médio vou pegar esse aqui beleza aí eu vou chegar aqui vou pegar essa esse módulo aqui botão direito associar ferragem eu vou associar esse daqui já até tem ó cancelar vou pegar esse primeiro aqui que não tem associar ferragem pronto beleza no teu módulo vamos dizer que não tá vazio né você nunca fez tá vazio o meu o meu tem aqui porque eu já fiz ok então você agora vai associar tá vendo que apareceu aqui aula 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 tudo aqui que foi o que eu botei né uma aula que eu tô dando depois eu vou apagar eu botei aqui justamente pra eu lembrar de apagar porque se não se mistura aqui aí eu desligo aqui quando eu volto pro orçamento claro que não vai tá associado mas pode me atrapalhar um pouco aqui em algum momento beleza até a visualização na hora que eu vou atualizar então eu o que que eu o que que eu vou botar nesse nesse negócio aqui claro que eu não vou levar em consideração esse daqui agora porque não tá completo beleza eu fiz alguns de teste eu vou pegar os meus mesmo completo então o que que tem nesse nesse módulo aqui de uma porta tem duas dobradiças né aí você já cadastrou a dobradiça você pode cadastrar a dobradiça inox ok dobradiça cromada né você pode cadastrar sim porque quando for um cliente lá um pouco beira-mar um cliente que quer algo mais requintado você bota lá o inox é o mais caro dobradiça comum cromada tal outro valor então eu vou chegar aqui e vou procurar dobradiça tá vendo aqui dobradiça comum já tá aqui selecionado de azul é só eu botar incluir ele vai incluir pra cá no módulo eu clico em incluir ele pergunta a quantidade eu vou botar duas dou um ok já no módulo já tá aqui ó e toda vez que eu puxar esse módulo ele vai vir com duas dobradiça comum beleza quantos parafusos tem aqui eu coloco rápido aqui ó dois quatro seis oito oito parafusos aqui beleza eu sempre boto uma sobra a mais eu chego lá e boto o carro parafuso tá vendo aqui quatro por trinta incluir eu coloco dez dez unidades né é essa aqui vai ter duas prateleiras então suporte suporte que eu já cadastrei naquele mesmo modelo que eu te mostrei aqui tem suporte tá vendo aqui suporte prateleira incluir quantos aqui tem duas prateleiras eu vou botar oito suporte fita de embalagem eu coloco uma é sete reais fita de embalagem tá vendo aqui tá selecionado incluir uma ok estopa eu considero aquela estopa pequena duzentas gramas aí você bota cá estopa olha ela aqui aí eu coloco quanto uma estopa pra cá beleza ah plástico de embalagem eu uso plástico bolha então o que você vai pensar aqui pô esse modo normalmente você usa tem noventa ou quarenta ou cinquenta então você vai botar noventa um metro e oitenta mais um metro ok dois e oitenta né isso que é noventa com noventa com cinquenta com cinquenta que é que o plástico vai passar assim ao redor então só aí tem dois e oitenta você pode botar três metros e você já cadastrou o plástico bolha por metro você bota lá se o plástico bolha é cem reais o metro é um real você bota lá plástico bolha metro valor um real o metro aí você chega aqui vou botar aqui ó plástico bolha tá vendo aqui quanto aqui três metros e assim vai né puxador né vamos botar aqui vamos ver que precisa perfil facetato então eu preciso de ponteira ó ponteira aqui quantas ponteiras pegue uma porta uma ponteira ok o que é que tem mais aqui ó é dobradiça é ponteira que é puxador é é suporte tá aqui fita de embalagem tina ok tina você pode criar meio litro de tina pô se um litro de tina vou chutar é dez é vinte reais que é mais ou menos isso se um litro de tina é vinte reais meio litro é dez então você pode criar um item lá meio litro de tina por mais que você use num litro mas você não vai usar um litro todo você você considera que você vai gastar meio litro de tina pra limpar aqui esse módulo você não perde nada aqui é negócio se você quer fazer uma ação de caridade você pega o teu dinheiro compra uma cesta base com as roupas e doa mas quando você sai pra trabalhar com móvel você está é uma empresa é um negócio que gira lucro né que gera lucro e que visa lucro beleza e tá aqui é tudo tudo preto no branco ok aí tá aqui meio litro de tina incluir é um meio litro ok e assim você vai clicar em salvar pronto se eu clicar nesse módulo aqui agora e eu arrastar pra cá o programa já entende aquilo que já tá salvo tá vendo aqui arrastei ele tá aqui beleza se eu quiser puxar o orçamento aqui ó o programa já me dá já tá salvo quando eu sair aqui ó o programa já vai me dar o preço tá vendo aqui ó dobradiça estopa fita plástico bolha ponteira tá tudo aqui ó tá vendo aqui tudo aqui já o orçamento o valor desse módulo no custo de 100% dá 393 no custo de 100% esse módulo então você tem um orçamento rápido e preciso mas depois que você chegar aqui ó sair fechar o programa e sair quando você voltar e de novo você puxar um módulo aqui ele vai contabilizar porque você não vai precisar lembrar de novo pô a quantidade de parafuso quantos módulos desse você bota pra fazer orçamento vários não é isso Sérgio não é várias várias vezes você puxa o orçamento sim mas você não precisa se preocupar de tá lembrando que é tanto parafuso que é tanto estopa que você já fez ok vale a pena eu tive aluno que falou assim foi um ou dois falou assim ah mas eu não tenho tempo gente isso daqui é importante de fazer você tem a primeira coisa depois que pegar o definitivo é fazer isso é fazer isso e tempo você tem sabe que tempo você tem porque você pode estar embolado de serviço se você tiver uma dor tu não vai para hospitalar e largar tudo é então sim então você tem o que prioridade você está com o seu negócio cadastrado alinhado não é sua prioridade você faz quando der também não reclame você trabalhar e se sentir sem dinheiro né porque você não sabe se você está cobrando bem se você não está já teve vez de eu falar assim o orçamento dentro de um composto o orçamento ele é 12 mil tipo assim aí a cliente ah tá caro eu tenho um orçamento aqui aí a cliente pegou o orçamento eu acho que foi mais ou menos 12 mil mesmo a cliente pegou um orçamento e falou assim eu tenho um orçamento aqui de um macineiro que me passou o orçamento dele deu 7 mil aí você chega aqui tá vendo aqui eu vou chegar aqui ó e vou zerar eu vou ver o preço do material aí como eu estava com ela assim lá na época lá no no churrum eu cheguei pra ela e falei assim ó eu vou te mostrar uma coisa que normalmente a gente não mostra pra cliente aí eu fui lá zerei o markup e mostrei lembra que eu mostrei que o módulo aqui tava 300 e pouco o custo bruto dali bruto contendo a quantidade de mdf que vai gastar não é a chapa é o mdf pra fazer aquilo você vai comprar uma chapa vai sobrar a mdf a dobradiça o parafuso o plástico bolha blá 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 daquilo ali você vai gastar 196 sendo que você vai gastar um pouco mais se você não tiver esse mdf na casa porque se você for comprar você vai comprar uma chapa beleza vai sobrar uma metade lá pra você usar depois vai mas primeiro você vai ter que comprar então você já sabe mas de custo bruto seco é esse aqui eu cheguei pro cliente e mostrei aqui ó de matéria-prima eu vou comprar 6 mil reais e isso daqui eu não tenho como ir pra madeireira e não comprar dobradiça eu preciso comprar a porta precisa dobradiça eu não tenho como não comprar a corrediça e a gaveta então eu não tenho como fugir do material que vai ser comprado aí eu perguntei pra ela se meu material tá dando 6 mil aqui e o cara tá cobrando 7 me responda Sérgio vale a pena eu cobrir a oferta dele claro que não aí eu falei pra ela se ele quer tomar prejuízo que tome ele se ele se ele criou um orçamento sem base alguma e ele quer tomar prejuízo num orçamento sem nenhuma base que tome prejuízo que ele ganhe a concorrência e a espada crave nele não crave em você simples aí você vai tá se livrando de um problema eu já tive situações foi até um amigo meu né uma coisa até ele pegou ele conhece outro marcineiro e aí eu fiz um orçamento pra ele aí foi coisa boba acho que foi coisa assim de 2.500 reais eu também não tava cobrando foi uma coisa assim pra pagar o custo uma coisa boba acho que foi 2.500 reais na época tem muito tempo aí ele pegou e passou pro outro marcineiro fez um comparativo aí ele falou assim ah eu tenho um brother que faz isso aí ele disse que faria por 1.600 o meu amigo ele blefou com o marcineiro lá aí o cara pô velho 1.600 ah eu faço ó pra ele sem nenhum cálculo entendeu o que e eu vou te trazer um dado preocupante até pouco tempo até antes da da pandemia né porque enfim até um pouquinho antes da pandemia não é algo tão velho armários planejados liderava a queixa de PROCON só perdia pra telefonia de tudo quanto é serviço mal prestado serviço não entregue toda queixa possível tá lá e uma das queixas maiores o problema maior o câncer maior da marcenaria é o marcineiro que não cobra direito beleza ele não sabe cobrar não é nem uma má fé dele ele não sabe fazer um orçamento profissional como a construtora faz que começa a obra e termina beleza ele não sabe fazer esse orçamento esse é o câncer da marcenaria e o outro câncer é é aquilo que eu falei antes de gravar aqui que eu tava conversando com o aluno é o cara pega lá o dinheiro do cliente coloca no bolso e quando vai pra casa já passa no mercado já faz a feira já chega em casa já paga água a luz e tal então ele já ele não tenha aquela separação da pessoa física e da jurídica isso daí meu amigo é um laço enorme e uma hora você vai se atrapalhar então é é isso aí então se você fizer tudo direitinho como já teve é alunos chegar pra mim e falar assim Samuel é eu eu tô com dificuldade porque um marcineiro passou um orçamento muito rápido é e tipo assim e o orçamento dele não foi tão rápido e ele tava achando que tava perdendo o orçamento perdendo espaço porque ele ia fazer o projetinho e o marcineiro tava lá chutando preço aí eu fui explicar pra ele olha ou você faz um negócio bem feito seguro pra você ir pra casa sentar assistir um filmezinho tá tudo tranquilo tua vida o dinheiro tá ali dá pra fazer a compra dá pra entregar tranquilo ou você fez o serviço pra você ficar tranquilo dentro de casa ou então você não pega porque você vai trazer problema pra sua vida se você for tentar porque ele perguntou assim ah depois ele vai assistir isso aí né ele ah mas não tem como assim um metro quadrado um algo que pelo menos dê uma base eu falo assim eu não vou te falar que tem não vou te passar isso porque no meu ponto de vista ou você tem tempo de fazer o orçamento ou você não faz porque não chute você pode se estrepar eu já vi nos meus 25 anos de trabalho eu já vi muita coisa tanto coisa que aconteceu comigo que eu não tô aqui pagando de certão e e e do 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 cara que fez tudo certo negativo errei muito ok até acertar errando querendo acertar e também na minha caminhada ouvindo erros de outras pessoas e quando você se atrapalha nisso é bem complicado então é isso aqui aí quando você chega e você vai criar já pra finalizar aqui você vai falar assim agora eu vou criar um armário né ó como fica mais mais prático vou chegar aqui vou criar um armário aí eu clico aqui arrasto e o o programa ele já tá ele já tá calculando tudo né ele já tá calculando aqui arrasto tal é muito simples aqui vou botar aqui 8045 eu vou arrastar ó como vai ficar rápido né aí você vai fazendo aqui e quando você pega a prática você acaba tipo assim vai ser rápido pra você vou botar aqui 1550 atualizei control c control v e aí você vai fazendo e daqui você puxa o preço e você sabe você pode dormir tranquilo que o seu preço tá correto ok que você não não se perdeu no preço isso porque se perguntar pra você 345 vezes 1430 você não vai ter de mente você não vai ter alguém perguntar 345 vezes 1430 responde aí você não sabe mas se você pegar isso aqui ó você sabe isso aqui nunca erra porque isso é uma máquina então você trabalhar com tecnologia aproveitando as ferramentas é você ter a certeza que você não vai errar beleza você fazer o orçamento rápido com margem de erro zero não tem como aqui ó por exemplo eu fazendo aqui um orçamento aqui rápido né eu puxando aqui só pra isso aqui aí você pode pegar aqui só arrastando ele já tá calculando tudo quem tem duas portas quem tem uma porta o que tem prateleira ele já tá calculando eu vou puxar aqui é nicho com gaveta e ele tá calculando eu não preciso saber de nada eu só boto o tamanho que eu quero aqui e ele vai calcular e depois você puxa aqui o preço e ele tá calculando parafuso bucha corrediça é é carreto ele tá calculando eu vou aqui pro inferior inferior editável é gaveteiro vou botar aqui quatro gavetas vou puxar aqui e ele tá calculando e ele tá calculando você puxa o preço ele te dá tudo direitinho e você sabe que quando o cliente te pagar você pegou um dinheiro que condiz com a obra o dinheiro tá ali dá pra comprar a obra toda você não se passou porque você não calculou você não esqueceu que tinha tinha né você não esqueceu ah eu tenho um parafuso lá dá não aqui é serviço novo tem que vir os parafusos daqui ok então basicamente essa era a aula que eu queria passar pra vocês alguém tem alguma pergunta alguma coisa que queira perguntar tanto disso aqui ou algo parecido ou até algo que não tem nada a ver com isso aqui mas você tem a oportunidade de perguntar agora aqui eu vou puxar aqui o vou botar só mais um módulo aqui pra aparecer pra você ver aqui ó menos de três minutos eu tô fazendo aqui uma uma cozinha ok aqui o lugar da geladeira aqui o lugar do fogão aqui você vai vou pegar outro módulo desse aqui vou pegar esse aqui vou botar lá de cá nem esse aqui sai ó que coisa fácil clica arrasta e tem muita gente fazendo orçamento na mão projeto na mão é impressionante como as pessoas elas ela ela tá por um caminho que não tá legal e ela acaba não muda tá ruim mas ela fica ali ó que praticidade eu fiz uma cozinha aqui é só mudar os puxadores mudar a cor que não vem ao caso é só você clicar aqui mudar todos vocês sabem como é que muda e tá tudo ok beleza agora eu vou puxar aqui o preço na margem de 100% que nós temos aula aqui de como fazer tudo né como colocar o markup como cobrar hoje a aula foi só como criar ferragens criar itens criar insumo cadastrar né no sistema e associar o módulo pra que você possa ter um orçamento automático preciso e rápido alguma dúvida tranquilo mais alguma dúvida aí alguém eu acho que não então é isso aí você que tá assistindo essa aula a partir do youtube você tá iniciando como móveis planejado você já é antigo o sistema ele é simples nós tá aqui já tá aqui o preço 8.681 reais é o preço na questão de 100% ok se você quiser cobrar 200% 300% você vai de material aqui quanto é que tá gastando de material aqui tá gastando 4.340 que é a metade disso aqui pronto esse é a sua é o seu markup se não é você aumenta existe aula lá no curso o curso é online em aulas são gravadas e lá que ensina passo a passo você vai lá acessa pelo seu e-mail né fez a inscrição o acesso vem pelo e-mail você vai lá começa baixa o programa no seu computador e segue as aulas lá módulo 1 módulo 2 aí tem lá separado como criar parede como criar colocar porta janela então tudo tá lá tudo tá lá é especificado da forma como você tem que fazer beleza então assim o programa é simples roda em qualquer computador é é tranquilo não trava né todo sistema em um momento ele pode dar um bugzinho mas isso é em qualquer sistema mas no geral ele sempre trabalha roda bem ele é o melhor custo-benefício do mercado pelo que ele pelo que ele entrega pelo que ele entrega o que você precisa tem coisas em outro programa que você não precisa mas tá sendo cobrado tá deixando a placa de vídeo mais carregada tá solicitando uma placa de vídeo melhor e aqui com um computador simples e é tão simples assim como eu te mostro clicar, arrastar mudou aqui botou, tamponou tchau puxou o preço e já foi beleza? como não tem é é alguém tem alguma dúvida alguém que assistiu a aula quem não assistiu a aula vai essa aula vai ficar disponibilizada aqui é 10 minutos vai ficar disponibilizada aqui na lá no grupo de alunos né e também lá no grupo de convidados nós temos dois grupos então você que tá assistindo pelo YouTube nós temos um curso de projeto essa aula é uma aula é de mentoria para os alunos né e pra pessoas também que querem é ingressar no curso aprender ver se esse curso é pra você aqui embaixo tem os meus contatos pra falar comigo tem um link também pra cadastro caso você queira se cadastrar fazer sua inscrição te dou 7 dias de garantia ok você pode ter sua inscrição se você não gostar você pede seu dinheiro de volta ok a plataforma ela retém o seu pagamento por 7 dias não é repassado pra gente fica lá com ela igual Mercado Livre você entrou até 7 dias você entrou lá no mesmo e-mail que chegou a compra você entra lá e pede reembolso não precisa falar nada comigo o seu dinheiro volta pra você e vida que segue mas sendo que é normalmente o meu curso não tem reembolso porque eu prometo uma coisa e entrego exatamente o que prometo com um pouquinho mais então aqui assim a gente promete e entrega é isso aqui você vai ter suporte você vai aprender a fazer o programa é bom vai te ajudar vai te soltar fazendo orçamento plano de corte projeto com suporte com tudo é isso aqui então muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui a aula hoje foi um pouco mais cedo normalmente pra mim tá sendo melhor fazer as 19 horas e vamos intensificar um pouco aqui nas aulas de mentoria então a você que ficou até aqui né muito obrigado pela atenção tiver alguma dúvida coloca lá no grupo que você está associado lá grupo de alunos enfim e essa aula aqui vai ser salva tá gravada e vai ser disponibilizada pra você boa semana a todos boa noite boa noite até mais e aí e aí